Boa tarde meus amigos, boa tarde. Gente, eu tô vindo da Friboi, né? Tô vindo da Friboi agora, sabe? E tô indo pra casa. Caminho de casa. Mas é gratificante demais a gente andar aqui nessas avenidas aqui. Por exemplo, aqui eu passo na frente de três... Quatro rampas. Até chegar lá em casa. Né? Aí eu vim nessa aqui que eu de vez em quando venho aqui nela. Dá uma olhada no rio Araguaia, né? Agora começou a chover, começou a pegar uma aguinha, né gente? E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Aqui, ó. O lugar que eu tô aqui agora, né gente? Olha o Araguaia aí, ó. Esse é o rio Araguaia. E aqui é o encontro de dois rios. Os dois rios se encontram aqui. É o rio Garças e o rio Araguaia. Os dois rios se encontram aqui, gente. Olha lá. Aí tem alguns pescadores aqui, ó. Ali tem um pescador ali. Aqui também tem, ó. Olha o pescador lá, né? Aí tem uma ponte aqui, ó. Esse é o rio Garças, né? Esse é o rio Garças. E do lado de lá... Do lado de lá é o rio Araguaia. De lá. Aí na ponta ali os dois rios se encontram. Aí olha o que eles encontram. Desce apenas como rio Araguaia. Ninguém vai falar mais rio Garças. Aqui é uma mina que desce aqui. É uma mina d'água. E ela tá forte, gente. Olha que bacana aqui. Aqui é Barra do Garças, Mato Grosso. Vem aí. Onde a gente tá aqui, gente? Natureza. Tudo aqui é natureza. Aí tem pessoas pescando aqui em cima ali, ó. Ali embaixo também tem, né? Passando tempo, né, gente? Aqui é bom demais, sim. As pessoas vêm pra cá, curtindo com a família, né? E muitos vêm pra cá pra passear de barco, né? Outros vêm pra pescar. Outros vêm pra poder tomar banho. E curtir o Araguaia. Às vezes tirar um dia de lazer, né, gente? É muito legal aqui, ó. O Araguaia é lindo, gente. O Araguaia é muito bonito, o Araguaia. Ele tem que ser respeitado e preservado, né? Mas só que muitas pessoas ainda deixam lixo na beira do Araguaia. Matando vários bichinhos, né, gente? Porque como eu tenho filmado, vários bichinhos, tatarugas, iguanas, passarinhos, várias coisas têm morrido. Porque come sacolinha, come plástico, né? E eles morrem. Porque o bichinho é inocente, né? Tem a capivara também, né, gente? Aí. Aqui é muito bonito o lugar, gente. Eu tô vindo da Friboi. Olha lá. É isso aí, gente. Agora eu tô indo pra casa, mas antes de ir lá em casa, como sempre, tradição, passar lá no meu irmão, e se ele estiver lá, eu vou serrar o café dele, né, gente? É isso aí. Vamos serrar o café dele. O café dele é bom, hein, gente? É isso aí. Hoje, lá na Friboi, teve uma brincadeirinha lá, gente. Lá é muito legal. E a brincadeira até que é boa, porque tava valendo camiseta. E não é que eu ganhei uma camiseta, gente. Eu ganhei uma camiseta lá na Friboi. É legal, gente. Tá aqui a camiseta, ó. Uma camiseta que eu ganhei lá na Friboi. Aí. Gente, é uma camiseta que tá bonita lá. Né? E foi uma brincadeira que eu tava fazendo na Friboi lá, né? Foi muitas camisetas, muitas camisetas mesmo que foi distribuída lá, né? Uma brincadeira lá. A pessoa ganhava, põe a mão na caixa. Quem saísse com o bombom, ganhava a camiseta. E eu ganhei. Eu saí com o bombom lá e ganhei a camiseta. Legal, né, gente? Muita gente ganhou. Muita mesmo. A Friboi sempre foi alguma coisa lá, né, gente? A empresa que eu te falava. É 10. Gente, um abraço a todo mundo aí, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês. E vamos pro próximo vídeo. Eu vou chegar em casa, passar pra meu irmão ali, tomar um café. E depois a gente vai dar uma volta na Araguaia e mostrar alguma coisa pra vocês, ok? É isso aí. Ou talvez na mata, ou na sua chuveira, eu não sei. Vou chegar lá e nós vamos ver onde a gente vai, ok? Mas vamos pro próximo vídeo. E muito obrigado as pessoas que estão entrando no meu canal agora. Sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Através de mim, dos meus vídeos, vocês vão conhecer várias partes no Rio Araguaia e no Rio Gaças. É isso aí, gente. Abraço a todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês.